Essa daqui é a Palácio das Pratas, a loja pra você incrementar o dinheiro do final do ano. Vem correndo pra cá, compra bastante, mas gente, lucro de 300%. O que você não vender, eles trocam, você tá sempre com seu mostruário completo, com bastante variedade. Eles tem aqui, gente, peças variadas, são mais de 10 mil itens com 10 anos de garantia. Você encontra a linha noite, a linha festa, você tem tudo em folhado em ouro, folhado em ouro branco, você tem agora a linha em ouro 18 quilates, é realmente um achado. Pode vir que você vai pagar peças super bonitas com preço legal, olha. Aí, o brinco em ouro, com pedrinha, certificado de garantia, R$9,90. É muito, muito pouquinho, gente, tem que aproveitar, na verdade, Otávio, a argola da novela tá saindo só... Ela capturou, a argola ela capturou. Só R$0,89, é isso? R$0,89. Brincos variados, são muitos modelos, tem brincos super bonitos aqui, olha, por R$0,89 folhado a ouro, 18 quilates com 10 anos de garantia, tá? Aqui, é com pedrinhas naturais, tem várias cores, a R$2,89 o folhado. Tem mais, pelo mesmo preço essa também, R$2,89. Tem o tercinho da Camila da novela com preço super especial, é só correr pra cá e aproveitar, não é isso, Otávio? R$2,49. R$2,49. Nosso ar, você tem muita variedade, tem completão, tem com 50 peças, olha esse daqui com bastante colar, pulseira, brincos. São 50 peças por três parcelas de R$23,00 e tem muito mais esperando por você. Eles têm três lojas, tem uma no centro, tem na Vila Mariana, tem aqui no Largo 13 em Santo Amaro. E qualquer dúvida, quer uma indireção mais próxima da sua casa, ligue 222-7000, Palácio das Tratas.